Oi, pessoal! Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Vídeo de hoje, eu trouxe uma resenha pra vocês. Vai ser um vídeo rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês. Eu já peço que vocês deixem seu like, se inscrevam aqui no canal e deixem seu comentário também. Deixem sua sugestão de vídeo e também comentem aí o que vocês acharam desse produtinho, se vocês já utilizaram, já usaram outra fragrância e qual vocês gostam de usar. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a linha Sense. Na verdade, esse produtinho aqui é o hidratante corporal. Ele, na verdade, diz que é um desodorante hidratante corporal. Ele é da GQT, ele tem 400ml, mas também tem na versão de 200ml. Fora esse, tem várias outras fragrâncias. Esse foi o primeiro que eu tive contato, eu não conheço os outros, mas eu já adianto aqui pra vocês que esse produto aqui, gente, é maravilhoso. Eu gostaria muito de ter conhecido antes. Que pena que eu só fui conhecer agora, só ter contato com ele agora. Ele é o Sense Hidratação Tensora. Eu vou deixar passando aí pra vocês os outros que tem. Tô muito curiosa também pra testar as outras fórmulas, as outras propostas. Esse daqui já tá no finalzinho, então eu não poderia deixar de trazer logo essa resenha pra vocês. Se eu não me engano, ele tá por aqui, ó. Então, já usei bastante pra poder trazer um feedback melhor pra vocês, tá? Aqui ele diz que ele é pra todos os tipos de pele e ele tem colágeno vegetal. Ele também diz que tem nova fórmula e também tem firme sense. É uma tecnologia. E a hidratação dele é 24 horas. Essa fragrância é maravilhosa. Ela fica no corpo, é muito gostosa. Gostei demais. O efeito de hidratação também é muito bom. Eu sinto minha pele mais hidratada, sim. E não é aquele hidratante que fica pegajoso, que você sente grudando. Ele adere muito bem na pele. Ele é bem cremosinho, bem gostosinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como que ele é, ó. Ele não é ralinho. Ele tem uma consistência muito boa. Ó, ele absorve muito bem o cheiro, gente. Como eu falei, é muito bom mesmo. Essa embalagem também é boa porque ela é de pump e você consegue aplicar, né? E também tem a travinha. Eu gosto bastante desses hidratantes que tem esse pumpzinho aqui. E falando um pouco mais sobre a fórmula dele. Ele diz que é uma fórmula que possui uma tecnologia exclusiva, criada para proporcionar hidratação e textura adequadas à necessidade da sua pele. Somadas ao colágeno vegetal, que possui efeito tensor, enriquecida com os ingredientes de colágeno vegetal e glicerina. Aqui também diz os benefícios, que ele é um efeito tensor, proporcionado pelo colágeno vegetal. Ele diz também que deixa a pele mais macia e sedosa. Sim, gente, a gente sente isso. E a hidratação dele é por 24 horas. A validade dele, geralmente, vem com uma validade bem boa. Não é aqueles produtos que rapidinho já vence. Então, tá super aprovado. Não vejo a hora, que nem eu falei, de testar os outros. Se vocês já utilizaram, comenta aqui embaixo, para eu saber a opinião de vocês. Se vocês sentem sua pele mais hidratada, mais macia. E o que vocês acharam também da fragrância. Gente, ignore aí, só foi eu começar a gravar que começou uma batição aí. Mas a gente não pode deixar de perder o conteúdo, né? Se você tiver interesse em adquirir esse produto, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários também. Da lojinha da Jequiti. A minha lojinha na Jequiti, você compra através do link, de forma segura. E recebe na sua casa, sem preocupações, a Jequiti mesmo, que vai fazer a entrega aí pra vocês. Se vocês quiserem qualquer outro produto da Jequiti, também vai estar aí o link pra vocês. Se algum item vocês não acharem, deixa aí nos comentários que eu deixo o link exclusivo do produtinho que você quer da Jequiti. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo rapidinho. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal pra mais vídeos assim. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até os próximos vídeos e tchau, pessoal!